E aí pessoal, tudo bom? Seja todos bem-vindo ao canal. Estou aqui hoje mais uma vez no jogo The Hunter, Call of the Wild, depois de um longo tempo sem trazer vídeos. Hoje estou aqui com um vídeo diferente, coloquei aqui o celular para gravar, e os abates que vocês estão vendo de fundo aí, são gameplays totalmente aleatórias, beleza? Então vamos nessa! O vídeo de hoje pessoal é apenas para a gente estar trocando uma ideia aí. Quero falar que eu criei esse canal aí por volta do ano 2015, se eu não me engano, e o intuito dele não era trazer vídeos, né? E sim estar comentando, estar deixando minha opinião nos vídeos que eu acompanhava aí no dia a dia. Como você sabe, para comentar um vídeo no YouTube, você precisa estar inscrito aí, ter o seu e-mail, ter a sua conta no YouTube. Então eu fiz isso aí, só que por volta aí de, pouquinho antes da, do meio do ano de 2019, eu comecei a, eu postei aí dois vídeos, né? Um de algumas fotos aí de alguns animais com pelagem diferente, que eu fiz uma ediçãozinha básica aí, E o outro vídeo, é, tem capturas que eu peguei no próprio Xbox, como eu, como eu passo até hoje, e fiz também uma outra ediçãozinha e postei. E a galera foi lá, curtiu, comentou, eu acabei me empolgando com isso aí, falei, ah, vou continuar. E, e venho até hoje aí trazendo esse tipo de vídeo, né? Eu, eu pego lá as próprias capturas do Xbox, né? E coloco o celular para me filmar, como eu estou fazendo aqui agora, e vou jogando em tempo real. Depois eu apenas sincronizo isso aí no editor. Os vídeos não ficam muito legais, porque eu gravo lá no Xbox em 720p, eu não tenho placa de captura. Também não tenho uma webcam, né? Eu gravo com o celular, com a câmera da frente do celular, e não perde um pouco de qualidade também. Mas o intuito desse celular aqui é apenas para estar captando o áudio, né? Como eu não tenho a placa de captura, então seria impossível gravar o áudio aí no próprio Xbox. E assim, apesar da maioria dos vídeos que tem aí no canal ser do The Hunter, o canal não é do jogo The Hunter, né? Tipo os youtubers aí que postam sempre aquele mesmo jogo. Eu deixei o canal, depois que eu comecei a postar a sequência de vídeos, fiz uma capinha para ele, né? E deixei como diversos, né? Por que diversos? Eu queria postar um pouquinho de tudo aquilo que eu jogo no dia a dia, todos aqueles jogos que eu gosto. Mas como eu falei na ausência da placa de captura, isso dificultou para mim. Porque tem jogos aí muito frenéticos, tipo PVP. Tem partidas que duram 20 minutos direto. Eu não teria como ficar gravando picado isso aí, de pedacinho em pedacinho, porque eu ia me atrapalhar na gameplay. Então eu comecei e trouxe aí partidas de PES, né? PES aí é partida de futebol. Trouxe também do jogo Vigor e também do Finch Planet. Os que eu mais postei vídeos aí. E pretendo continuar assim, né? Quero trazer mais conteúdos aí, na medida do possível. E também não posso... Eu quero falar sobre o The Hunter, que eu estou afastado aí há um bom tempo, porque eu estou chegando aí... Acho que eu preciso conferir direito aí, para não falar besteira aqui, mas eu já estou aí com 800 horas de jogo, né? Então, quer dizer, isso acaba dando uma cansada aí, né? A gente acaba dando uma enjoada do jogo. É um jogo bom, sim. Super recomendo aí, para a galera que curte esse tipo de jogo, né? De caça. É um jogão. Gosto muito dele. Porém, chega um momento que você vai perder a paciência, né? Eu não tinha mais paciência para estar andando agachado, para ir de boa. Eu queria sair correndo aí nas reservas. Isso espanta os animais, dificulta a caçada. Então, eu me senti aí, a necessidade de mudar um pouco de jogo. E eu tenho esse problema, né? Até jogos aí de campanha, jogos que dentro de um mês você consegue estar finalizando a campanha, e eu acabo deixando essas campanhas pelas metades, né? Eu vou lá, faço algumas missões, aí fico meio cansado daquele jogo falar, vou mudar aqui um pouco, vou procurar um outro jogo para brincar, disfarçar, depois eu volto aqui para finalizar. E acabo nem voltando, esses jogos vão ficando aí parados aí no Xbox, vão ficando aí pela metade, né? E é isso que está acontecendo com o The Hunter. Mas o The Hunter eu joguei por quase o ano de 2019 inteiro, né? Então, não tem nem como falar que aí cansa mesmo, dá uma enjoada, mas eu não pretendo largar ele totalmente, porque afinal, esses poucos inscritos que eu tenho aqui no canal, mas são fiéis, está sempre aparecendo aí, curtindo, comentando, e a maioria aparece principalmente quando eu posto vídeos do The Hunter, né? É claro que tem outros aí que veio pelo meio do Finch Planet também, outros vieram aleatórios, mas a maioria, sim, é pelo motivo do jogo aí, o The Hunter, que é off the wire. Então é isso, né, pessoal? Espero não ter esquecido de falar algumas coisas aí, porque antes de começar a gravar, a gente está lembrando de tudo, quando começa a gravar, some, né? Some tudo da mente, mas era basicamente isso, esses pequenos esclarecimentos aí da ausência de conteúdo no canal, e quem sabe no futuro eu consiga uma placa de captura aí, uma webcam da hora, para os vídeos terem um pouco mais de qualidade, né? Precisa também de um microfone aí. Então é isso, era apenas para dar esses pequenos esclarecimentos, era para não deixar o canal muito tempo parado também sem vídeos, né? E vou ver depois o que eu trago aí. Então é isso, valeu galera, aquele abraço, muito obrigado aí quem é inscrito no canal, se você está chegando agora, se inscreve aí também, deixa o seu like, e vamos nessa, valeu galera, abraço e até o próximo vídeo.